Mais uma do Gravizila, hein? Explode, cachorro! Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, sou pesadelo, tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda Vejo vários irmãos tomando paque O barato é feio, bem pior que o crack Que acaba todo dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o pilantra foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão Maldade, inveja, a destruição Mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Sou enxergar na humildade, pá Faço o contrário, claro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Filhos de atitude moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios, fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve, não tá ligado Uns querem te ajudar, outros te afundar Jogue o dado, em quem confiar Quem é quem, difícil saber Só mesmo Deus, pra te proteger Fulano entra aqui, pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar Já foi, maluquei no primário É cruel, sentirá o gosto amargo do fel As grades, te fazem chorar A saudade na direta, vem te visitar É difícil ter, a mente sã Detenção, pior que o Vietnã O cristão me ligou pra me dar uma ideia Disse pra mim que Jesus tá à minha espera Disse também, pra eu mudar de vida Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia Sou quem sou, assim sigo em frente Deus está comigo, não preciso vir a crente Nada contra quem é, na fé Mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi, injustiças aqui Humilhação ali, cadáveres sangrando Perto de mim, obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti, tenho forças pra lutar Descobri que a mente é ser um anjo Eu tenho cinco mil e dois Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Ai maluco, tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num praça voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Rapaz, sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença? Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Dos pra cego Que piada Irmão Menos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa Para minha velhice Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimento Gemido por uma noite de domingo Madrugada Lágrimas sem botas Impingos São enxogadas Vozes zoadas Com gritos em doses Meio falhadas Abraços em amigos Que trazem uma palavra Lembrança já vem Da pequena criança que Tinha maldade na mente Dependente da mãe Que era crente no pai Era apenas um garoto inocente Lembranças da criança Em seu colo Balançando Quando triste Ainda com fome Em seu colo Só que chorando Sua mãe lembra Da sua formatura Do prézinho Um bom menino O aniversário De cinco aninhos E pra comemorar O aniversário Tinha uma pá De criança Em volta de um Bolo feito De fubá Com seu pai Desempregado Não tinha dinheiro Nem pra mistura Sua mãe Sem poder Dar um presente Sem que a culpa Sabe quanto Eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quanto Eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Maiorzinho Ele estava Da sua idade O mais ligeiro Cabulava aula Pra empinar O dia inteiro Era novo Mas se ligava No novo peito De pouco em pouco E falavam Que ele tinha Mó talento Um dia Ele viu Um maluco Com um boot Muito louco Pediu igual Pra mãe E tomou croque No coco Não entendou Porque Muito podia ter E ele não Estava cansado Daquela miséria De toda aquela Situação Com treze anos De idade Recebeu Um bom presente Da malandrage De onde morava Ficou contente Uma proposta Cem reais Pra levar Mercadoria Era fácil É só entregar E depois Só alegria Chegou esse garoto Em sua casa Esse dia Com mistura Sacolas Se o Danone A referia Surpreta Sua mãe Quando abriu A geladeira Deu sermão Em seu filho Com seu marido A noite inteira Aonde você arrumou Que mercado Você roubou Nunca te ensinamos Isso Pai não roubei Esse dinheiro Eu conquistei Ganhei Com o esforço De meu serviço É isso Se não trabalha Menino Quem te deu Serviço Assim Não roubo Tão cedo E mesmo assim Isso estranhou Pra mim Porque aqui Tem muito dinheiro Foi sermão A noite inteira Mas pra ele Valeu a pena Foi diferente De outros dias Dormiu De barriga cheia Acordou cedo Disposto Sem medo Para o trabalho Entregaram Uma arma Na mão Desse frangalho Disseram Que ele teria Que cobrar uma dívida De um noia Que sepa Ele teria Que matar Chegou Falou Pros maluco Aí não dá E os maluco Disse Tá na chuva É pra se molhar Quer coragem Tó Cheira Dessa carreira Que com isso aqui Cê vai ter coragem Pra matar A noite inteira E assim foi Se tornando Mais pesquisa Quebrada Matava Sem dor e sem dó Osso profício Só pelo pó A cocaína Lhe vazia Mas homem Nessa sangria Um dia Ele matou Um homem Com 15 tiros E ainda ria Sua mãe Sua amiga De corrida A vida inteira Já previa E sentia O que no futuro Aconteceria Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que o fez Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que o fez E certo dia Um jovem Que era tirado Pela maioria Só porque Dizia que era crente E Jesus em sua vida Sentia Parou esse garoto E disse pra ele Mudar de vida Que aquela era Sua chance E que Jesus o ajudaria Vem deixou O crente Terminando Já saiu Socando Dando coronhada Na cara E na nuca Do fulano Gritando Tá tirando Que mudar de vida Tá tirando Que que eu vou Já passa fome Eu sou malandro Ele se achava Mais homem Que qualquer um Eles diziam Que ele tinha jurado O tal de Mussum E na noite passada Sua mãe ouviu O matar de tiro Saiu lá pra fora E viu o tal Mussum Matar seu filho Saiu correndo E disse Deus Cê sabe que eu fiz De tudo Mas ele não me ouviu E preferiu Esse outro mundo No velório O pai e a mãe Chorando Loucas palavras Conversavam Com o corpo Do filho morto Naquela sala Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não fica dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Por necessário Sua existência terrena Entregaremos Seu corpo à terra Terra, terra Cinza, cinza Pó, pó O espírito Nós nos deixamos Nas mãos de Deus Este é o ponto Final de uma vida No sepulcro Não há obras Nem conhecimento Nem sabedoria E a ele Todos nós iremos Seu corpo à terra Confiemos naquele que diz Eu sou a respeição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim Um, dois pra atirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo Preto aqui Não tem dói 100% Veneno A primeira faz rua A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado Me faz tremer o chão Minha palavra vai no tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão Minha atitude vai além E ter disposição Pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio Como um anjo Um mágico Um juiz ou réu Um bandido do céu Malu ou otário Para determinar E ou Para o atirador Se for necessário Revolucionário Insano Ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Um inferno Astral Imprevisível Como um atado encardíaco Do verso Violentamente pacífico Perídico Vem pra sabotagem É um raciocínio Vem pra abalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Vá um cachorro louco Num número um guia Terrorista da periferia Tudo me vê Eu tenho pra você Um rap venenoso É uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto Um nominal incerte Depois de Cristo A fulha negra Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Racionais Filhas da puta Fá, Fá, Fá Fri São Paulo Se a missa é sempre bom Eu tô na rua De bobeto e moletom Din, din, dom Referto o som Semana no Opala Marrom E aí? Chamo o Guilherme Chamo o Bane Chamo o Dio E o Dio Marquinho Chamo o Eder Vamo aí Que os outros mano Vem pela hora de tudo bem Melhor Quem é quem No brilhado Tome nó Colou dois mano Um acendo pra mim De jaco de cetim De tênis calçadinho Ei, não Sai fora, nem pai Nem cola Não vale a pena Dar ideia nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Soprando a vida pro alto Qual os cara top? Acó, pele e outro Não tem suporta Faz o cadente no bolso Veja bem Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem E eles são nossos irmãos também Mais de cocaína E pra aqui Whisky, conhaque Mano, móia Rapuninho Tem lugar de gostar Mas quem sou eu pra falar De quem cheira ou quem fuma Nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem Entope o nariz Bebe tudo que vem Faça o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém tava numa Mó estilo De praça Calvifá E teve espuma Do jeito nenhum De ser Um tramp no rolê Tinha um funk Joga pra uma bola Buscava a preta dele No portão da escola Um exemplo pra nós Não morar Mó e bop Mas começou a pular Com os branquinhos do shopping Ei, mano Eu tava vindo Outro pique Sou mina de elite Balada, vários drink Tá cheio com tique Toda aquela porra Sexo sem limite Sodoma e Gomorra Faz os nove anos Tem uns quinze dias Atrás eu vi o mano Cê tem que ver Pedindo cigarro Que eu sozinho no ponto Dente todo Suado Bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal Fazia sentir medo Muito louco De sei lá o que Logo cedo Agora não oferece Mais perigo Viciado Doente Fugido Inofensivo Um dia um PM Nego veio me passar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições Não dá Será assim que eu deveria estar Irmão O demônio Pode tudo ao seu redor Pelo rádio Jornal Revista e Altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Conta a vida O seu caráter Com a sua alma Depois se joga na merda Sozinho Eu somo um preto Tipo o ar no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Quem não deixa o mão Na vida e cantar E nem sentar o dedo Em nenhum pilantra Mais que nenhum Filha da puta Ignore a minha lei Racionais Capítulo 4 Versículo 3 4 minutos se passaram E ninguém viu O monstro que nasceu Em algum lugar Do Brasil Talvez o mano Que trabalha debaixo do carro Sujo de óleo Que enquadra o carro Pote na febre Com sangue nos olhos O mano que traga veló Pro dia inteiro no sol Ou o que vê de chocolate De farol em farol Talvez o cara Que defende o pobre No tribunal Ou que procura Vida nova na condicional Alguém no quarto De madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Oh Onde a família é real E negro como eu sou Um príncipe guerreiro Que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Os monocos de burro Tem Eu sei de tudo E troca de dinheiro E o carbono Tem mano que rebole E usa até batom Vários patrinhos falam Merda Pra todo mundo rir Ha ha Pra ver branquinho Aplaudir É Na sua área Tem fulano até pior Cada um Cada um Você se sente só Tem mano que te aponta Uma pistola E fala sério Explode sua cara Põe sua cara por um toca Fita velho Põe sua cara por um toca Põe sua cara por um toca Seilândia Seilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes O cano dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sou mina Neblina Mas não Remaneço vivo Próxima mística 27 anos Contrairando a estatística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status De fama Seu carro Sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado Por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Não queria o moleque com a foca na mão Ajoelhando o tio brisário Querendo seu cartão Queria só rimar Choro de alegria Mas a favela não tem piscina Armário com comida É só gambé gritando Deita Brumando de escopeta Que na vida do pagamento Fuzilou o dono da empresa Fuzão que não concorda Com o loucoço brasileiro Vive no condomínio Limpa o rabo com dinheiro É o sangue do ladrão Bebendo seu whisky Protegido na ilusão Na grade da suíte Sua paz tá no luto Decretado pelo tráfico Comércio fechado Tipo feriado Tá na bala perdida Do fuzil parando sua porta Explodindo teu mundo Rosa te pondo na cadeira de roda Na gravação Do circuito interno do Bradesco Roubava-se querendo enterro Ladrão trocando pra não ser preso No céu não tem Deus Só o helicóptero da polícia Descarregando a traca No fugitivo da delegacia Aqui o corujão Só passa bang bang No fim do arco-íris O dano do jaco vomita sangue Leva a vigia com leite e blindagem Pra ir pro restaurante Se não é viúva chorando E ômega zero no desgronte Não vou rimar felicidade no meu rap Se é que filho da puta Machapune me prossegue Tá rindo quer dançar Quer se divertir meu relato Meu relato é sanguinário Fora da brilhão Fora da brilhão Fora da brilhagem é um sonho a segurança Quando o portão automático da goma subir Prepara a senha do cofre pro ladrão abrir Que Deus deixe ele encontrar madame sua esmeralda Se não ele arranca Seu coração na faca Polícia vai chegar Só pra fazer perícia Quando alguém se incomodar Com cheiro de carniça Só coma com limão Pra esquecer o desemprego E bater na mulher Quando chegar A noite bêbado Desde as quatro da manhã E nem vaga pra lavar privada O mano perde a calma Mata a família e se mata Cachão lacrado Me estimula Verso alegre Aqui filho da puta Machapune me prossegue A festa morta Desfigurada no IML A machapune me prossegue A festa morta Desfigurada no IML A machapune me prossegue A festa morta Desfigurada no IML A machapune me prossegue A festa morta Desfigurada no IML A machapune me prossegue Diria que a vida fosse igual na novela Jet skin na praia, esquina leve europeia Sem paz de família, gritando assalto Ou sendo feito de escravo Com um 5-1 por mês de salário Que não enche nem metade de um carrinho no mercado Não paga a luz de água ou aluguel do barraco Aqui pro cidadão honesto ter um teto Só pondo fogão na cabeça Invadindo o prédio, saindo na mão Com o PM do choque Sobrevivendo o tiro da reintegração de porte Pergunta pro tio do terreno invadido no escuro O que é um trator transformando o toque um mentulho Arrombado que me critica, me mostra o povo sorrindo De carro, casa própria, churrasco no domingo Será que é miragem ou um mendigo que come osso? Gamba é porto de pela tua cor, deforma seu rosto Menino com a 380 que rouba o carro e da fuga Deixando a burguesa mutilada, sem mensagem da nuca Quem vê violência só na tela da TV Só vai ouvir faxão e conseguir entender Quando tiver amarrado, entro no porta-mala Rezando pro ladrão, não enfia bala Quando o trombado vai enxergar o verdadeiro rap O filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue A marcha fúnebre prossegue A faixa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A faixa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A faixa morta desfigurada no IML A caixa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre perssegue Comprieva a chiba A caixa morta desfigurada no IML 10 horas da noite, vou sair fora Amanhã não demora, é o sistema que eu gosto Eu tô em cima, com 8 mano envolvido e 3 mina A firma trabalho é correr e é adianto E o lugar certo é um banco Bradesco, HSBC, o Itaú, tudo no esquema Eu vou, 15 pra 6 da manhã já tô alerta As mina no esquema, também já tão esperta Deixaram uma mensagem no meu celular Tudo em código pra não atrapalhar Saí de manhã cedo sem chamar atenção Cheguei no local, comprei me damos em limão Tomei um café e fumei um pra relaxar Fiquei com os mano esperando a hora cá Os mano nos colete, a prova de bala Eu meti uma touca preta, escondendo a cara Saímos da sul em direção a zona norte Direto pra Guilherme Cote A cada avenida um sinal de tortura Toda hora vejo várias viaturas O GTI azul com 5 mano é suspeito Assim eu vejo os mano, eu tô no Monza preto Puta que pariu, os homens tão do outro lado Se vir na nossa agora vai ficar embaçado Cheio de flagrante, armado até o ocidente A gente segue em frente Liguei meu mano, que tava do meu lado Que tava tudo bem, que os homens tinham vazado Vestido sempre alerta é o certo É sempre bom tá esperto Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Para um pouco, penso, reflito Pressentindo um momento de risco Mas o medo não me abala, não domina Mesmo que abale eu tô em cima O sangue frio de São Paulo não nega O medo é constante, mas ladrão não se entrega A vida é loucura, é um 5-7 consciente Distribuindo vários pente Três mina e os mano já vão partir pra dentro Só pra filmar o movimento A abertura do cofre tem horário programado Mas o gerente vacila, eu tô ligado Não reage, nem quem é louco Vacilou, levou pipoco Aquela segurança nem vai dar pro cheiro Vai ficar de joelho 11 e 15, movimento normal Contagem regressiva, hora S Um ano avisa, 11 e 17, tudo no esquema A gente entra em cena Porta automática, detecto de metal Circuito interno de filmagem É mal, ação rápida pro tempo não passar Se não agarra pode chegar Ladrão não pode vacilar É fogo no pavio, os mano invadiam E o sistema é um banco do Brasil Quem der bobeira vai pra casa do caralho A vigilância de oitão tem vários Dentro da agência, pânico total A gente controlando o sistema normal Aqui ninguém vai atirar em ninguém Mas por enquanto todo mundo é refém Vai quatro mano recolhendo dinheiro E três mano no pente Controlando os clientes Já tinha desarmado Quatro vigia, tinha um escondido E a gente não sabia Um cozinho passou na frente Olhou pra dentro Estranhou o movimento Correu em direção a uma viatura Vamos sair fora Vamos dar fuga Os malote no esquema Tudo preparado Mas o vigia é escondido, tá armado A gente na fuga Ele acertou na minha sosta Não vou resistir Cai Os mano acertou o vigia Vamos em frente Eu ainda tô consciente Aranha rápido No gol de TI Tá me tirando daqui Mais um minuto e uma padeviatura Tá vindo na cerca Na nossa captura Velocidade alta Fuga, correria Nem destino a periferia Tô chegando na emergência No hospital Meu estado se agrava Tô ficando mal Já é tarde Não vou resistir Morri Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Rapa 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 Legenda por Sônia Ruberti